Salve rapaziada, bem vindo de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos ver se uma geladeira é capaz de proteger de um tiro de uma arma de fogo. As geladeiras são famosas pela sua resistência, principalmente nos filmes, sempre são usadas, tem até uma cena, não lembro de qual filme que é, ser do Indiana Jones, que vai rolar uma explosão atômica e aí o cara entra dentro da geladeira, rola explosão atômica, ele sai quicando lá, depois ele sai inteirinho da geladeira, claro que isso só nos filmes né, mas isso não foi nem pela resistência da geladeira, foi porque o chumbo protege da radiação, mas enfim, tem essa curiosidade para saber a real resistência de uma geladeira e as armas, os calibres que a gente vai utilizar nesse vídeo de hoje são. Estamos aqui com uma bancadinha, temos revólver calibre 22, revólver calibre 38, espingarda calibre 32, rifle 3006, 4440 e a nossa calibre 12, 12 de dois canos, esse aqui não é sobreposto, é um do lado do outro, é a 12 clássica do perna longa, mostrar aqui a nossa geladeira, vamos ver se ela existe, bom, um morteiro de 5 polegadas a gente já sabe que não resiste, né? Solta o clipe aí, editor. Falhou. Caralho, deixa eu parar na caminheta. Agora vamos ver uns tiros, né? O que será que acontece? Como sempre começaremos com o nosso revolvinho 22, com aquela muniçãozinha CBC, que bateu quase supersônica no cronógrafo, no vídeo teste que eu fiz lá no canal só de tiro, se você não conhece, está aí na descrição, tem um canal só de tiro, para poder postar mais vídeos de tiro, sem transformar esse aqui num canal exclusivamente de tiro, que não é a ideia. Canal de super câmera lenta, experimentos técnicos, científicos, balística, dinâmica de fluidos, ácidos, todas aquelas coisas interessantes. Pô, eu espero que o 22 já não vare para não perder a graça, né? Porque no vídeo que eu gravei ali na máquina de lavar para o canal de tiro, o 22 já quase varou. Lembrando, pessoal, nós estamos aqui em um sítio, uma propriedade privada, um ambiente 100% controlado, tem autorização para manusear armas de fogo, nós não temos nenhum civil à nossa volta. Eu vou utilizar o mesmo princípio dos clubes de tiro, estou aqui num barranco, que é uma parte específica do sítio onde a gente atira, o projétil entra direto na terra. Dá um sapecom aqui, óculos de proteção, abafador, todas as medidas de seguridade. O que passou? Ó, curti as marquinhas na fora. Ó, já saiu aqui, ó, tá vendo? Ainda bateu ali. Olha só, só um entrou aqui na fibra de vidro. Não, todos entraram, na real. Entrou, entrou, entrou. Tem nenhum resquício de projétil aqui embaixo. Vamos rezar para que não tenha saído. Nossa, varou já. Ou seja, a geladeira é mais fraca do que a máquina de lavar. A máquina de lavar ainda te protegeria desse 22zinho. Já uma geladeira, meu amigo, hum, hum, tu já tinha ido para o saco. Eu já esperava que não fosse resistir tudo porque o chumbo é um metal maleável, né? Um dos mais maleáveis que tem. Você consegue dobrar ele com a mão. Agora eu nem imaginava que o primeiro tiro já ia atravessar. Nossa, eu tive uma ideia legal, hein? Colocar umas coisas assim, ó, aqui dentro da geladeira, na prateleira. Vou arrumar uma prateleira, eu faço uma. E dar uns tiros pela lateral, assim, para atravessar e estourar coisas dentro da geladeira. Ia ficar louco, hein? Que é adaptabilidade absurda. Só antes de fazer essa ideia maluca, vamos tirar com as coisas que a gente tem ali. Vamos ver na câmera lenta. Pra acelerar aqui, eu não vou nem filmar com a câmera lenta, eu vou dar um disparo com cada calibre. Pra gente ver como é que entra, como é que sai. E aí a gente vai fazer essa ideia maluca aí. Ele famoso 38-on, munição ponta-oca. É que essa pecada é outra. A diferença aqui é legal como aquela fibra de vidro ali, ela retém o disparo. Nossa, mas vai ficar louco essa imagem, hein? Já tô pressentindo, a gente coloca ela de lado aqui no sol, ó. Tira atravessando, quebrando alguma coisa dentro da geladeira. Olha lá o tamanho da saída. Ainda levou a grade, levou tudo. Próxima espingardinha, calibre 32. Esse ficaria legal na câmera lenta, mas eu vou filmar a 12. E a versão potencializada, né? Fechar um pouco a imagem aqui. Vou atirar com o modo rambo. Ó, chumbadinha. Podia ser liberado umas armas full auto no Brasil, né? Uma metralhada assim, né? Teria arrebentado os ovos aqui. Chegou a bater nessa tortinha. O chumbinho deve estar tudo ali. Mas olha só como é fininho esse chungo. Só de dar uma bica já deve dar um amassado nervoso. Não era a intenção de eu marchar até. Agora uma das minhas armas preferidas de tudo que a gente tem aqui hoje. 44-40, vou até colocar alguns disparos. Vamos ver aqui. Olha lá, maior saída até agora, hein? Óbvio que varou, né? E agora vamos para a 12. Artur, 32 gramas. Vou filmar isso super encaminhado, hein? Essa 12, que bonitona. Terminando de editar o vídeo aqui, passando para lembrar que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, essa patrocinadora oficial aqui do canal. Uma marca de bebidas energéticas. Fazer esse energético aqui maravilhoso. Chegou mais do Frozen Rolls, que é bom pra caramba. Além de tudo, não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante. Isso aqui é uma maravilha, perfeito para dar aquele gás para editar aqui. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. De volta para destruição de geladeira. Animal. Ela tem dois gatilhos, um gatilho para cada cana. Dá só com 32 gramas. Esse é o gatilho dele. A gente está filmando, tudo certo. Eu vou até vir um pouco mais perto, para pegar mais agrupado. Eu já vi ali na super câmera lenta, quase derruba a geladeira, o impacto. Dá uma mexida assim para trás. É, foi bem maior que o buraco de 32. Olha só a rasgada, pegou bem aqui nessa parte que tem bem mais plástico. Mas, mesmo assim, veio levando, rasgando tudo, poucas, ainda entrou no freezer aqui, ó. O Biá ainda saiu um chumbinho, hein? Não saiu, mas foi quase, viu? Ainda acertou no freezer, em várias partes, com muito mais coisa. Se fizesse um balote improvisado, atravessava. Bom, então... Não temos mais porta. Também não ia mais precisar, tem só o 306 agora, mas eu já vou fazer o nosso teste especialíssimo. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Só preciso achar uns alvos legais para colocar ali, porque eu não estava preparado para esse tipo de cena. A gente coloca eles ali, eu tento acertar através da geladeira, a gente vai com a câmera lenta aqui de lado, assim, ó. De frente, né? De lado, eu me refiro à incidência do disparo. Vou procurar alguma coisa ali. Achei duas coisas aqui bem interessantes. Uma garrafa de vinho que eu enchi de água. Vou ter que colocar um pouco de tinta para ver se ficava mais escuro. Mas essa tinta não mistura na água. E vamos supor que você é um cara muito esquisito que resolve guardar lata de tinta spray na sua geladeira. Vamos ver o que aconteceria. Preparei aqui a nossa bancada, né? Já que a geladeira está sem. Agora a única coisa que eu preciso é de uma noção básica de onde eu vou ter que mirar para acertar isso, né? Mais uma noção mesmo. Está nessa linha. Vamos lá. Agora é a 30.06, hein? Queria uma longa distância, mas eu não tenho ninguém para parar a câmera lenta aqui. Paita rifle com uma luneta Swarovski que você quer atirar de perto. Vixe, é linda. Eu acho que eu vou usar o pente dela pela primeira vez aqui nesse canal. Não usei. Carregador. Olha lá. Are you ready, kids? Espera aí que eu vou fazer uma marca melhor para eu acertar. Pronto, agora sim eu tenho uma referência para atirar. Eu vi que eu acertei quando eu já vi um pedacinho de vidro voando para a frente ali na parede. Entrada, garrafa toda esbugalhada. Olha a saída. Caraca, não é brincadeira não, meu irmão. Vamos assistir aqui. Nossa, vontade de soltar um palavrão aqui. Que imagem foi essa, maluco? Que da hora. Meu, foi exatamente o que eu visualizei na minha mente. Eu não poderia imaginar coisa melhor. Obrigado, senhor, por ter me dado um insight de tirar a câmera lenta de perto. Vocês viram o tanto de vidro e água que voou ali para fora? Rafa, coloca na edição, bem devagar, frame por frame. Dá para ver no impacto da geladeira, o projétil faz uma faísca. E quando o projétil bate no vidro, faz uma faísca também. Esse eu posso afirmar que desfragmentou. Hum, você não consegue encontrar um micro pedaço dessa garrafa. Vamos fazer no da latinha de tinta agora. Com certeza vai ficar bem legal também. Arrisco dizer que foi uma das que eu mais curti na história desse canal. Nossa, eu vou deixar a câmera lenta aqui mesmo. Vou ter que correr um pouco para parar ela. Pô, se essa lata sai girando aí. Eu acho que o impacto vai ser tão forte que vai explodir ela, não vai ter giro não. Ah, eu dei esse disparo com essa ponta aqui ó, de 180 Grands. Eu acho que é muita ignorância, eu vou dar com essa de 150, já vai ser mais do que suficiente. Os próximos vídeos que eu vou gravar aqui ainda hoje, vamos construir uma parede concreto e tijolo, tirando uma parede. E o outro eu comprei umas 30 dessas latas de tinta colorida, vamos fazer uma porrada de teste. Sai tudo em breve, não sei em qual dos dois canais, se nesse ou se no de tiro, provavelmente vai um para cada um. Se inscreve lá no de tiro, se você não está inscrito. Let's go boys. Nossa, olha, pegou em cima do outro praticamente, os dois tiros aqui ó. Nossa, o cheiro de tinta. Deu para ver que ela não explodiu né. Nossa, olha que louco. Uns fragmentos da geladeira ó, de chumbo. Tem um buraco maior ali e embaixo, em cima, uns micro buraquinhos, tá vendo? Ali é um outro fragmento que raspou. Tô vendo uma entrada aqui, não tô vendo uma saída do tiro. Não pegou em cheio hein, só uns fragmentinhos furaram ela, saiu em cima do outro tiro. Aí, tá sobrando luz, tá sobrando munição, tá sobrando garrafa de vidro, vamos fazer uma cena 2 ali. Ai, como eu amo o meu trabalho. Agora sim, esse foi o vídeo de hoje, tá aqui um vídeo com o YouTube, acho que você deveria assistir. Tamo junto, até a próxima, valeu, fui! Música 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 Música